Giovana Cordeiro exibe corpo escultural em Cachoeira e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Giovana Cordeiro compartilhou em suas redes sociais registros em uma cachoeira em Paraty, no Rio de Janeiro. Nas imagens, a atriz apareceu de biquíni sorridente com os cabelos molhados, exibindo seu corpo escultural. Logo, os fãs de Giovana reagiram, uma verdadeira sereia, disse uma seguidora. Perfeita essa mulher, escreveu outro fã, que corpão, elogiou mais uma admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovana Cordeiro? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!